Banda iliotibial ou síndrome da banda iliotibial, também conhecido como dor do joelho de corredor. Quer saber um pouco mais sobre isso? Se liga aí que eu vou falar pra você. Olá, aqui é o André Ascar e vim aqui conversar com você sobre a banda iliotibial. Aquela banda que sai daqui de cima do ilho e chega lá embaixo na tíbia, ok? Qual o grande ponto aqui que normalmente gera dor e onde que gera dor? A dor normalmente vai ser na lateral do seu joelho, tá? É onde que vai bater o negócio, que é a tensão nessa banda. O que é a banda iliotibial? A banda iliotibial é como se fosse uma faixa, digamos, tendinha, ok? Que une, que junta um músculo a outro músculo, deixa tudo ligado, que faz a junção aqui, deixando tudo juntinho, para que tudo funcione em conjunto. O grande ponto estressante também dentro dessa banda é quando ela se estica. Ela tem a função de fixar, certo? Mas ela não tem uma grande flexibilidade. E também ela tem pouca irrigação sanguínea. Sendo assim, se você acaba estressando ela, para ela se regenerar, para você segurar ela, para otimizá-la, chegam poucos nutrientes nessa região. Sendo assim, a recuperação é demorada. Então o melhor a se fazer é você estressar pouco essa banda. E como que se estressa pouco essa banda? Vamos lá que eu vou te explicar. Uma das maneiras de você estressar é justamente como ela se liga daqui para aqui para baixo. Caso você entre com o seu pé numa eversão severa, principalmente quem entra com retropé em supinação e depois vai para uma eversão, você sai de uma supinação para uma prunação, ou então de uma inversão para uma eversão, você promove esse torque rotacional. Você está vendo aqui que o joelho gira? O joelho girou, a minha banda estica um pouquinho. Se o meu quadril acompanha o movimento, não tem problema, eu não vou esticar nada nela. Só que o grande problema é quando o meu quadril fica e meu joelho vai. Esticou. Pum! Nesse momento esticou, estendeu. Aí o que acontece? A cada passo eu vou estressando, 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 esticando ela. E depois ela quer voltar ao lugar. Você estressou ela por esticar demais, por tensioná-la demais. Ela acaba inflamando. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão justamente da rotação interna e rotação externa do seu fêmur, onde ela também trabalha com a questão do equilíbrio entre glúteo máximo e tensão da fascia lática. Sendo assim, se essas musculaturas não estiverem equilibradas, você acaba tensionando mais para um lado do que para o outro. Então você acaba estressando mais a banda também dessa forma. Então o equilíbrio muscular dessas forças auxilia muito a você não estressar a banda. Ou seja, deixe a banda relaxadinha. Foque justamente no seu movimento para que você não estresse ela além da conta. Para que você não gere essa dor, esse estresse excessivo. É só você ser um pouco mais consciente com o seu movimento. Trabalhar de forma mais equilibrada a sua musculatura. Lembrando que na perna não existe só quadríceps e isquiotibiais. Tem muitos mais músculos envolvidos na sua perna, nos seus membros inferiores. Que é muito interessante você equilibrar toda essa musculatura. Para que você não sobrecarregue essa fascia. Justamente essa banda. Quer saber um pouco mais dessa correlação da técnica, do fortalecimento do seu corpo? Como que isso pode influenciar diretamente nas lesões no seu corpo? Então clica aqui no link na descrição desse vídeo. Para você saber mais. Para você ter acesso ao conteúdo gratuito. Que eu criei justamente falando sobre isso. Essa correlação entre técnica e lesão. Gostou? Mais uma vez? Compartilha. Curte. E vamos nessa. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço. E bons treinos. Um grande abraço.